A gente, eu aqui o Vegeta e meu amigo, pera o que? Oi, eu sou o Goku. Quem que é esse? Pera aí, o Goku. Pera aí, tá falando comigo ou com ele? Eu tô falando com você, né? Eu acho. Bom, basicamente vai ser, ah, Goku e Vegeta no modo 2, sei lá. O Goku veio! Meu Deus, a gente vai apanhar tanto. Calma, escolha o personagem. Tem que escolher como que se fala. Vai em Characters ali em cima. Eu vou de Vegeta, então. Meu Deus, eu... Eu tô com medo, eu conheço o meu potencial. Goku, a gente tem que fazer alguma coisa. Joda, mas... O que eu vou fazer contra mim mesmo? A gente vai acabar com eles. Ah! Galicão! Oi! O King Monkey falou, wait. Wait nada, acaba com ele. Torneio, o poder não espera. Ai, ai, ai. Eu acho que eles sabem jogar. Mas a gente não vai desistir! Go... Bé. Nossa. Droga, eu não consegui. Socorro! Tasketé! Ai! Tasketé vai te achar. Toma! Galicão! Ah, toma isso! Socorro, eu não vou parar. Droga! Goku! O que é, droga? Tô precisando de ajuda. Vê se me escuta, Vegeta. Nossa, pô, Yoke podia dar pra fazer fusão nesse modo, né? Podia, né? Seria engraçado. Calma, Goku! Droga! Cuidado! Boa! Bate no... Bate no macaco. No caco. Tô batendo no caco. Mas que droga! Cuida do seu... Do seu componente! Droga, eu acho que eu não vou aguentar mais! Droga, Vegeta! Goku, é com você! Não! Droga! Eu tô indo! Eu posso... Tô chegando! Galicão! Eu vou lidar com ele sozinho! Toma! Ele morreu? Tá quase. Camila! Matei! Matei o caco! Droga! Me ajuda comigo mesmo! Vamos! Vamos, Goku! Droga! Toma isso! Nossa! Acertei a barragem! Droga, o macaco veio! Eu só tenho uma vida! É duas vidas pra cada, se eu não me enganar nada. Você ainda tem uma, né? Tenho, tenho. Ai, nossa! Tô sendo... Mano, tô sendo espancado pelo caco aqui. Droga! Eu tô indo, Goku! Nossa, calma! O Goku começou a me espancar legal aqui. Eu tô sendo espancado pelo macaco! Eu vou te ajudar com o caco! Socorro! Tomehameha! Quer dizer, Galic Gun! Não! Toma! Eu morri! Não, tá tudo bem! A gente tem que... Foca o macaco, porque ele só tem uma vida. Nossa! O Goku também só tem uma vida, eu acho. Sério? Não sei. Calma, eu vou tentar me curar. Calma, eu tô tentando chegar aí. Não. Boa! Não, calma, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. Toma! Com o BEMO legal. Ai, calma, só, amigo! Eu vou... Eu vou ultar, eu vou ultar! Ulta! Não, tá quase... Ainda não dá pra ultar. Não, eu morri! Droga, eu preciso ultar aqui, aí eu vou ter mais uma chance. Minha vida vai recuperar toda. Você não tem algum golpe à distância? Não! Socorro! Nossa! Morreu! Morreu pra sempre. Não! Acho que acabou pra tu. Nossa, esse Cameramehameha. Acho que não tem como soltar a Gankedama aqui. Nossa, vai tomar dois! Não! Nossa, fez o barulho do FighterZ. Cadê? Pega o Gojo. Não tem como. Não dá. Vai ser engraçado. Vamos. Eu sei o que você vai ver, Goku. Caligun! Camerameha! Droga, eu já tô sendo espancado. Nossa Senhora! Esses caras são os melhores do jogo, ferrou. É, esse cara aqui tá me humilhando. Nossa, ele me defendeu certinho. Calma. Eu tô fazendo... Eu tô machucando ele. Droga, mas ele me machuca mais. Quatro com! Ai, eu não vou... Ai! Goku! Eu tô indo te salvar! Esse cara... Esse cara não tá deixando avançar, velho. Ele tá, tipo, me marcando. O cara que tá contra mim é o maior nerd do mundo. Pera, a gente tem que ficar junto. Mas eu não consigo. A gente tem que focar esse cara aqui. Desfoca ele. Não! Você pegou? Vai! Joguei ele embora. Vai embora. Eu ainda tenho uma vida. A gente não pode ficar separado, velho. Só que o cara tá me isolando, velho. Droga! Ah! Tô tentando chegar aí de novo. Por que que eu caio com o maior nerd do mundo? Acertei ele. Droga, Vegeta! Ai! 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 Vai, vai, vai! Tá morrendo! Droga! Ah! Ele quebrou minha defesa! Ah! Não! Ah! Vegeta é o meu fim! Nossa, você só tem uma vida, né? Aham, acabou. Nossa, calma. Agora os dois estão contra mim. Tô na bosta! Goku! Droga, Vegeta! Tá doendo! Eu não consigo me mexer. Eles me combaram muito. Droga! Ah! Caralho, isso que eu sou muito bom, velho. Não tem o que fazer. Vegeta, você precisa fugir! Eles tão roubando muito eu, velho. Eles têm essa energia insana. Eles têm essa energia que a gente não tem. Droga! Goku! Droga, Goku, por que você não me escutou? Olha, eles têm uma aqui, o zero. A gente vai conseguir. Ó, eu tenho três. E eu tenho... Eu tenho... Eu tenho 95. Vamos. Vamos. A gente vai ganhar. A gente vai. Vamos começar com nossas rajadas. Galica! Galinha, Galinha! Eu acertei um ali. Nossa. Tá, a gente tem chance. Toma! O quê? Pra onde foi um deles? Tá aqui comigo. A gente consegue. A gente consegue, Mike. Comeu, meu. É só acreditar. Pega esse. Não bate no meu amigo! Morreu. 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 Morreu, é? Morreu. Droga, Vegeta! Calma! É tudo por um bem maior. Olha por onde você é, Kira! Cuidado, Goku! Toma cuidado. A gente tem que focar o... O morilo, não sei o quê aí. Tem que estar com pouca vida. Fouca vida não. Estava com uma vida só. Ele está com um inimigo. Eu vou focar o... Eu vou focar o brasileiro. Toma! Combo das mil jardas! Combo das mil jardas! Boa! Tô acabando com o morilo. Eu consigo! Eu sou o melhor de todos! Calma, ele tá morrendo. Gal e gan! Calma, meu. É o fim deles, Vegeta. Vamos acabar com o morilo. Agora! Usando todo o nosso poder. Agora é o fim dele também. Ultra Ego! Ultra Ego! Vamos nessa, medita! Vamos! Tadinho! Agora! Bora! Nossa, ele quitou. Eu não sei o que aconteceu. O que? O que é esse poder? O que é esse? O que é esse? O que é esse? Acaba com ele. O que? Goku! O que você acha que é pra roubar a minha presa? Sai daqui, Goku! Ele ainda tem uma vida? Ele tem uma vida ainda! Você não vai salvar ele. Droga, me que é só! Foi mal... Ele tá bugadão, mano. Ele não se mexe. Eita. Ele não vai ficar bugado por tanto tempo. Nossa. Vai, Geek Dama pra finalizar. Não dá pra botar Geek Dama aqui. Ah, eu acho que eles ativaram aqui. Ah, ah. Eu achava que tava bugado, mas só não funciona. Calma, minha! Ah! Olha o combo! Taconic Pirates! Goku! A gente ganhou! Somos os melhores! Somos os melhores do mundo! Toca aqui! Vai! 3, 2, 1, e... E... Ah! Faz certo, Vegeta! Que droga! O que? Ata achei que era o Bruno. Pera, ele tá andando. Como? O que? O que? O que? Pera aí, cara! Ele é uma sobração! Sai! Sai, demônio! Ele tá com o hack! Ele tá de hack! Ele tá de hack? Eu acho que tá. Não tá nada! Ou você tá muito lagado. Toma, toma, toma! Será que ele é o Demon King? Acaba com ele! Ah! O que? Eles quitaram, Goku! A gente foi tão forte que eles quitaram! Ah, não! Não, 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 não! Não, não! Não! Por que? Não, não! De novo, não! Por que? Não! Por que? Eu te acertei! Qual é o seu problema? Desculpa! A gente tem que... Calma, a gente tem que ficar junto! Eu vou ficar junto de você! Goku! Nossa! Ai, ai! Ah, o Goku Black! Ah! Estamos sendo espancados, Goku! Cara, por que? Cuidado! Peguei! Caraca! Me deixe em paz! Acertei o câmera? Acertei! O que? Eu tava defendendo! WTF? Mano, eles defendem tudo certinho, véi! Ah! A defesa não funciona! Prova, Goku! Mano, não dá! Ele é só um Golte! É, eles defendem muito certinho, véi! Peguei! Toma! Ah, ele cancelou meu Galic Gun, véi! Morre, Spar! Não! Vegeta! Vegeta! Toma isso! Droga! Toma! Não! Vegeta! Acho que é o meu fim! Ah! É o meu também! Ah! Minha primeira vida já foi! Ah! Nossa, eu vi você voando! Eles são muito fortes, eu não posso aguentar por muito tempo! Meu ultra-ego! Não tem nada! Droga! Toma! Galic Gun! Se eu não matar um pelo menos, minha honra assaiadinha vai ser... Droga! 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 Não! Por que eu sou tão fraco? Nenhum eu consigo matar! Eu tô aqui caído enquanto o meu amigo tá lutando contra eles! Ele lutou! Meu Deus, ele lutou, véi! Pra que isso? Não tem arrui! Tá quase! Mas ela... Minha 8 só tem uma skill! Droga! Acabou pra mim! Acabou pra mim! Socorro! Vegeta! Não! Que deles é muito fraco! Que deles é muito fraco! Vamos! Era essa hora! Ah! Galic Gun! Vai me rame rame rame! Ai! Oh! Kombão! Meio que kombão aqui! Kombão! Nossa senhora! Bingo! Ixi! Não foi! Ai! Não bate no meu amigo! Ai! Tem um hit aqui! Toma! 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 Me! Vai me rame! Ok! Matei um! Vamos pro próximo! Toma! Toma! Eu não vou me acalmar. Vou até ver eles caídos. Você não é mais que louco. Toma! O que? Por que não tem obra? Esse aqui só tem uma vida. A gente vai ganhar. Spankar esse cara, velho. Nossa, falhou muito minha voz. Falhou muito, velho. Falhou muito. Droga, Goku. Vou ter que ativar meu super ego. Ultra ego, sei lá. Droga, Goku. Vegeta, por que você fez... O que fizeram com essa voz? Ah! Ultra ego. Eu não posso ficar pra trás. Nossa. Eles fugindo, que bonitinho. Ah! Toma! Toma, cuidado. O que? Ah! Trabalho bem. Ah! Isso vai acabar com tudo. Toma! Tá acabando minha... Ah! Eu errei! Meu poder tá acabando. Toma, 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 toma. Matei! Então é isso! Goku? Nós vencemos. Conseguimos. Não, tá tudo bem. Já já acabou. Nós conseguimos. A gente venceu algumas partidas. Finalmente! Yeah! 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 Yeah!